Luz que ilumina meu caminho Água que sacia minha sede Pão que alimenta a minha alma Faz a minha vida ter sentido Eu não sei viver sem o Teu amor Vem abraça-me, Senhor Todo dia eu preciso de Ti A cada instante eu preciso de Ti Aquece o meu coração e põe no centro da Tua mão Dirija a minha vida, meu Senhor Todo dia eu preciso de Ti A cada instante eu preciso de Ti Aquece o meu coração e põe no centro da Tua mão Dirija a minha vida, meu Senhor Luz que ilumina meu caminho Água que sacia minha sede Pão que alimenta a minha alma Faz a minha vida ter sentido Eu não sei viver sem o Teu amor Vem abraça-me, Senhor Vem abraça-me, Senhor Todo dia eu preciso de Ti A cada instante eu preciso de Ti Aquece o meu coração e põe no centro da Tua mão Dirija a minha vida, meu Senhor O Senhor O Senhor Aleluia!